Em Varginha, o Paysandu enfrentou o Boa Esporte pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira chance do jogo foi dos donos da casa. Fernando Caranga cabeceou e mandou a bola pertinho da trave bicolor. No bate-rebate, na zaga do Paysandu, Luiz Paulo chutou para a defesa do goleiro Marcelo. Eduardo Ramos arriscou de fora da área. A bola bateu na trave. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Marcelinho Paraíba cruzou para Fernando Caranga, de cabeça, a fazer 1x0 o Boa Esporte. O Boa continuou atacando. Fernando Caranga recebeu na área, chutou forte, mas Marcelo defendeu. A bola é cruzada da direita. Fernando Caranga tentou. Atento, Marcelo defendeu. Marcelinho Paraíba cobrou falta direto e Marcelo defendeu. Na bobeira da zaga, bicolor, o atacante do Boa roubou a bola e chutou por cima do gol de Marcelo. Final de jogo. Boa Esporte 1, Paysandu 0. 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 A CIDADE NO BRASIL